Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante Lembrei assim, de todos os momentos que te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser dono do seu pensamento Ilusão, que hoje veja o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No meu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama, enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No meu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama, enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Não tenha medo de voltar pra ficar Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Na 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 Obrigado.